O que eu espero é que não mude a prática clínica toda, como é óbvio, mas que acrescente algo em termos de raciocínio, ou seja, que seja um desafio. O que me levou a fazer esse curso é a atualização e um conhecimento mais aprofundado sobre as cadeias miofaciais e a sua influência, principalmente enquanto tratamento, não é? Uma patologia associada à miofácia e também perspectivas de tratamento através do movimento. Foi tudo abordado de forma bastante consistente e completa. Já que conheci o Pedro, acho que o Pedro é uma pessoa... Primeiro, gosto muito da formação dele porque não toca apenas num ponto, não defende apenas uma teoria ou uma técnica. Já abenço um bocado a mente para esse aspecto. O curso aborda as cadeias miofaciais, ou seja, aborda a miofácia e depois a sua organização, neste caso nestas cadeias que já têm sido descritas. E para além de abordar a descrição dessas cadeias e depois de irmos trabalhá-las em alguns pontos específicos, procuremos buscar muita parte da ciência por trás deste tecido miofacial, deste tecido facial. O formador é um estudioso da miofácia. Então, questões que nós, dúvidas, que a gente coloca muito em relação a como é que funciona a face, como é que ela está integrada com o movimento e com o tratamento das patologias, ele está sempre muito à vontade para respondê-las. O formador em si é de excelência. O tema das cadeias e de como o corpo funciona como um todo é essencial para depois nós diagnosticarmos então as patologias. O curso está organizado numa vertente, ele tem uma primeira, são quatro dias, não é? E o primeiro dia dedicado a rever muito das bases fisiológicas e das bases científicas que já existem sobre a faixa. Depois, entramos na descrição de algumas cadeias, das principais cadeias que são descritas na literatura e vamos passando por uma parte sempre muito prática também, com uma correlação com situações clínicas e com as experiências profissionais, inclusive as dos formantes. Essa formação é muito atualizada. Dinâmico. Interessante.